Salve, salve heróis, Tom Leon, mais uma vez canal Kingdom e dessa vez trazendo para vocês aí a quest de professor, eu não faço a menor ideia do que como seja, eu podia ter pesquisado isso antes, mas bora lá. Ele está me mandando em Peian, em Peian, sério? Eu achei que ele ia me mandar para Juno, a cidade dos sábios é Juno, né? Ah, não, tá, tudo bem, ele só falou alguma coisa de Peian lá, de alguma ajuda em Peian, alguma coisa assim. Eu li muito rápido aqui, nem interpretei, é, e na Academia dos Sábios mesmo. Ah, que bacana, mano. Ok. Tá, acredito que sim, mas para todas as classes. Espalhar o conhecimento com todo mundo. É, eu tento fazer isso aqui no canal, né? Oi? 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 Não entendi essa, essa não, não acho, tudo bem. Vou usar o conhecimento em benefício dos outros. Tá, ok. Igualzinho na outra, ele manda e ele te teleporta direto para a cidade. Ainda bem, né? Porque Juno é longe pra caralho. Aí ele te teleporta direto pra lá, igualzinho na Caixa de Sábio, que ele me teleportou direto pra Juno. Ainda bem, né? Peguei a andar até Juno e ia ser um sábio, se bem que eu já tenho o portal salvo lá agora. Rapidinho, só um momentinho. Só um momentinho. Tem uma coisa aqui que eu não tô entendendo. O que que é esse troço aqui? Ah, tá. É que eu completei o 10x. É só isso. Vamos lá falar com o Cívio. Vamos lá, Cívio. Me dê sua autorização, Cívio. Preciso virar professor. Pelo menos como professor no jogo, talvez eu consiga trabalho. Ou talvez nem isso. Cívio que tá tão grande que talvez já tenha entrado até em Rony Midgard. Vamos lá, vamos lá. Corre. Mano, mas que classe lerda, mano. Todas as classes que eu jogo eu acho lerda pra andar, porque o Chaser corre pra caralho. Tem bonificação de movimento, né? Putz, por ler a última parte ali, espero não ter pulado alguma coisa que eu precisasse de entendimento. E aí, caralho, batem forte esses troços aqui. Batem mesmo. Batem com gosto. Ih, caralho, parou de bater. Vamos lá. Uuuuuh! Eu quero, eu quero Tá aqui, ó Eu quero, vocês viram no vídeo de ontem Eu quero muito Por favor, por favor, por favor Eu quero muito Oracle Ô, ET também ET também é muito gratificante Porque até agora, desde que atualizou Eu não consegui fazer o piso 100 Porque tá um inferno Pra fazer o piso 100, mano, na moral Extremamente Complicado Mais bicho pra matar Vamos lá Será que é só ficar matando bicho, né? É uma injeção de saco aqui sim, né? Não tem nada Mais motivador, não? Se for só isso mesmo, é uma Chato pra caralho Não, ai Que troço chato, hein? Eu tenho que começar a melhorar os equipamentos dele, né? Pra Pra conseguir fazer Pra conseguir fazer Fazer ele bater mais Eu sei que ele pode bater mais do que isso Aliás, bem mais, né? Mas o farm dele tá bom, mano Mas o farm dele tá bom, mano O farm dele tá muito legal Tô gostando muito Tô gostando muito dele farmando Lá vem mais Mano Mas aí Mas aí Tá de sacanagem, né? Aí tá de sacanagem, né? Ah, obrigado Ah, aqui com a xzinha Pô, tipo Vai matar bicho Pô, eu achei que ia ser Alguma coisa de estudo Alguma coisa assim Interessante Na história da classe Ah, não Mandaram Vai matar bicho Se ele não mandar fazer outra coisa É sacanagem Ah, não Mano Na moral Não Ele não Ai, ai Cara Tô frustrado com a quest, cara Na moral Que questzinha Bosta, hein? Não acrescenta nada Na história Do personagem Na constituição Simplesmente Ele virou um professor Fazendo o que? Matando Tipo Não era melhor Que esse tipo de quest Fosse pra assassino? Que assassino que mata Que é especializado Em matar Tá brincando, mano Olha isso Pô, que questzinha Pô, Jô Parabéns aí Os desenvolvedores Por desenvolverem Uma história tão Ó Bacana De quest Pra evolução Do professor Desafio Nenhum Tipo Pô, até do Chaser lá Do Stalker lá É um negocinho Mais interessante, mano Porque você Tem que Ir buscando Pra espalhar A bandeira Do clã E tudo mais Pô Até aquilo ali É uma história bacana Dentro Do Chaser lá Do Rogue Chaser Pô, aqui não Aqui eu simplesmente Pra virar sábio Vocês lembram Eu estudei alguns livrinhos E acabou E pra professor Eu simplesmente Matei bicho Pô, aí não, mano Pô, no outro No outro lá Eu tive que achar A peça No Rogue Eu tive que Espalhar a bandeira E E E treinar o esconderijo A capacidade de Fortividade Pra Stalker Eu simplesmente Tive que Catar Tive que Vasculhar Tumbas Pra achar um item E No No Chaser Eu tive que Catar Fragmentos Pra Poder abrir Um baú Ih, caralho Tem perguntinhas Pra responder Ah Não Ah, pelo menos Tem alguma coisinha Aqui Pra Interagir Tá Tá Tem que ir aqui Ler o livro Em mim Triste, cara Triste Aqui Qual é X Cara A do sábio Foi mais interessante Porque assim Pelo menos Tinha uma Uma coisa Com Pelo menos Tinha alguma coisa Com Estudo E tudo mais Foi mais interessante Posse de professor Foi Triste, cara É ridículo Adicionar nada Na história Estou frustrado Aqui Eu gosto Tanto De ver As historinhas E tudo mais Chico Essa daqui Ô caralho Que que é Tu fui no Cara Errado Bem Pelo menos Vamos lá Vamos virar Professor 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 Sivir Não fala comigo não que eu estou bolado com você, olha a merda de quest que você me fez fazer, não fala comigo não, estou bolado contigo, só me vira professor, eu hein, palhaço, e ativo multi job né, aí ó, é só pagar o dinheirinho, não precisa pagar big cat points né, como a gente já sabia que seria, mais uma olhada aí na classe, vamos aproximar um pouquinho, eu acho bacana cara, só que quando ele vira sócer ele fica tão estranho, eu acho bacana essa roupa assim, esse negócio no braço podia ser um pouquinho melhor, mas eu acho bacana a roupa, meio estilizada, mas quando ele vira sócer ele fica muito estranho, tá aí ó, modelito, aliás, vamos mostrar as meninas também né, modelito feminina, o que eu acho estranho esse negócio no braço cara, o resto do modelito é muito bacana, aí ó, eu acho muito bacana o resto do modelito da roupa, mas esse negócio no braço não dá mano, o negócio no braço não dá, bem, então é isso, viramos professor e tentar ver aqui como que eu vou prosseguir com as habilidades, porque eu peguei o job, mas eu nem peguei aqui a ultima habilidade, tá aqui, pronto, agora peguei, aí agora eu já posso começar a liberar as coisas aqui, eu acho que isso aqui é alguma coisa importante, porque é um negócio de você sacrificar HP pra virar mana, não é isso? ela sacrifica HP e converte em mana, é isso mesmo, ó, aqui reduz cast, bacana, ó, essa habilidade é muito legal, essa habilidade é muito, muito legal, troca de alma bacana, bacana aqui as coisas, agora é estudar um pouquinho e ver como é que eu vou fazer as coisas tem esse fã de alma aqui também, isso aqui é muito porradeiro, bem bacana, double flurry caramba, isso aqui é interessante, é tipo a lança dupla, é tipo a lança dupla que tem no computador, um pouquinho inferior, um pouquinho inferior, mas eu acredito que vá subindo conforme o nível, deixa eu ver aqui né, mas sobe 0,5%, eu achei que subia 5% a cada nível, aí seria 50%, aí sim seria a lança dupla, né, quase lança dupla, 50%, mas interessante, pô, você reduzir o cash e botar isso aqui, enquanto você bate, é, você pode castar, e aí você pode em determinado momento soltar 3 lanças em cima do bicho, acaba sendo interessante, isso, 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 essas duas aqui são pra suporte, tá, tá, isso aqui também é interessante, né, safety wall é sempre muito interessante, pra ajudar o time, pra quem é suporte é super interessante isso, e depois eu tenho que testar se remoção de buff funciona em boss, bem, então é isso, e aqui estão as de sorcerer, agora sim, vou ficando por aqui, valeu aí galera, abraço a todos, e eu fui, tchau!